Olá, minhas queridas seguidoras. Eu hoje tô aqui pra fazer um vídeo de maquiagem, a pedido de vocês, né? Porque só pra parecer assim, ao nu, sem nada, por vocês, amigas. Então eu vou fazer a maquiagem que eu faço, que vocês veem, no provador. Migo com a Ana, que eu faço a maquiagem dia a dia, tá? Como é que é? Então eu vou começar primeiro. Quando você toma um banho, você usa um sabonete líquido que faz uma limpeza profunda, né? Aí você enxuga. E eu fiz isso, eu já fui laver o rosto e voltei aqui pra vocês verem que eu vou agora passar essa água micelar, tá? Pra vocês verem ainda, gente, que eu tô... Eu vou estar com o resto de maquiagem ainda, gente. Mesmo lavando bem o rosto, a maquiagem ela não sai toda, tá? Então você pega e ainda passa, bem onde é rímel, né, gente? O rímel sempre eu acho mais difícil de tirar. Você vai passar essa água micelar no rosto, né? E você vai ver que ainda o algodão vai sair sujo. Por mais que você lave, bem lavadinho. Passa bem, tá, gente? Passa pra baixo do pescoço, porque quando você faz a maquiagem e eu faço, eu puxo pra cá, ó. Então eu vou ter que tirar bem aqui também. Pronto, agora eu vou mostrar pra vocês. Olha, gente. O algodão ainda tá sujo. O algodão ainda tá sujo, tá, ó. Lavei o rosto e passei a água micelar pra vocês verem. Ainda sai o resíduo da maquiagem, tá? Então é importante passar a água micelar antes. E agora, gente, como eu falei, quem me segue lá no nosso canal... Meu, nosso não, gente, desculpa. É que eu ainda tô no nosso, que é meio da Ana, mas é no meu canal. Viu o vídeo de comprinhas e que o Papps me deu aquele biong. E eu vou usar esse aqui. O ProAid. Eu não sei se eu tô pronunciando em inglês, gente. Tá aqui pra vocês lerem, ó. Lê. Tranquilo, tá? Mas depois vai ficar tudo no box de informações. Todos os produtos que eu tô usando, tá, gente? Fica tranquilo. Aí você pega esse aqui. Você pega aqui, ó, gente, e faz... Põe umas gotinhas, tá? Ó. Gente, capricha. Olha, capricha, papai, Papps garante. Depois ele compra outro. E quando tem mais um guardado, gente. Aí você faz... Segundo Camila Coelho, que eu vi o vídeo dela, dessas blogueiras, Ela gosta de passar com batidinhas, tá? Camila Coelho, nossa amiga. Quem me dera, né, gente? Mais um dia quem sabe. Você passa, assim, com batidinhas, né? Tá? Pra ele penetrar mais na pele. Não sei. Ou você, nos outros vídeos que eu vejo, o pessoal passa já direto. Aí, gente, faz como você quiser, né? E eu passo direto assim, gente. Eu passo aqui, ó, pra cima, tá? Na testa. Aqui, puxa aqui, ó. Passa na pálpebra. Aqui. E aqui embaixo, gente, ó. Tá vendo? Ele fica bem úmido. Agora, gente, enquanto o rosto... Eu vou deixar cinco minutinhos agir. Enquanto tá agindo, eu vou tocar aqui, eu vou falar assim, Outra dica pra você. Dicas de mamis, né? Que pra mim me incomoda. Então, você vai fazer a maquiagem, tá, gente? Primeiro lugar, vamos aqui olhar. Antes de você começar a fazer a maquiagem, você tem que olhar se a sua sobrancelha tem devidamente tirada. Aqueles pelinhos indesejados que invadem aqui a área do olho. Quando você vai passar a sombra, gente, fica feio. Então, você tem que estar com a sobrancelha limpa, desenhada. Se você puder ir passar, fazer aquela rena. Só que a rena, gente, eu sei, eu entendo. A rena, ela é mais cara. Mas você já estando com ela limpa e desenhada, já vai facilitar a sua vida, tá? E outra coisa, gente, se você vai... Assim, a rena, eu acho que é bom fazer uso. Quando você vai, assim, num casamento, ou você vai ser uma madrinha, casamento da filha, formatura, gente, aí passa a rena. Porque isso aí já facilita a vida do maquiador. Quando você chega a se maquiar, já é mais fácil pro maquiador. O maquiador não faz quase nada, tá? Então, eu acho que nessas ocasiões vale a pena, gente, gastar um pouco mais. Agora, aqui, né, gente? Agora, indo pra baixo, aqui no busto, gente, cuidado. Eu já cansei de ver pessoa com maquiagem e com aqueles pelos indesejáveis aqui, que a maioria tem. Aqueles pelos todos aqui. E tem um pelo bem escuro. Aí passa a base, maquiagem, gente. Sai no sol. Bate o sol, a gente vê aqueles pelos tudo aparecendo. Também, cuidado, gente. Vai ou vai fazer a laser, quem tem dinheiro, não sei, não tem. Eu faço a fio. Porque disseram que quando faz com aquela com depilação normal, que puxa, diz que isso aqui fica flácido. Então, gente, quando a gente não quer nada flácido, eu faço com fio. Dói um pouco. Mas não vai ser toda hora, gente. Mas faça. Mantenha isso aqui limpo. E, ó, quando eu fazer aqui, cuidado. Que depois que a gente passa doenta, cinquenta, toma cuidado, gente. Começa a crescer pelo e nascer em lugares que a gente nem imagina. Então, eles adoram vir aqui embaixo do queixo. Não é? Cuidado, porque aí você fica... Você tá conversando com a pessoa, já viu conversar com umas amigas minhas? O pelo, gente. Aquele pelo pendurado. Só falta ser a bruxa, você montar na vassoura. Então, cuidado. Já vai fazer aqui. Já sempre, gente, essa zona aqui, ó. Que os pelos começam. Nunca tive pelo aqui, gente. Agora, que eu tô falando, começa a vir pelo lugar que você nem imagina. Então, vai lá, pede pra limpar aqui também. Tá? Esses são os cuidados. E outra coisa, gente. Também, outro tipo. Quando você puder, vai na farmácia, compra aquelas máscaras baratinhas mesmo. Faz uma hidratação na tua pele. Tem um monte de máscara lá na farmácia. Vai lá, compra. Não precisa ser uma coisa cara. Vai, vai fazer. Hidrata a tua pele, né? Isso é muito bom. Então, essas são minhas dicas. Isso eu me incomodo, gente. E se você tiver... E tem gente que ainda tem penugem no rosto. Tem que passar. Ou faz depilação a laser, ou pega e faça com fio, que eu já vejo no salão fazer. Eu sei que é duro, gente. Você morde uma meia, você segura lá na mulher, mas tira os pelos, gente. Porque fica muito feio uma maquiagem com a mulher com os pelos aparecendo, gente. Dicas de mames. Quer dizer, que isso me incomoda, gente. Então, depois que nós batermos nesse papo, que já deu mais de cinco minutos, né? Você sabe que aqui é conversando, maquiando e conversando com mames. Que aqui, sim, mesmo eu tô dando umas dicas, gente. Que eu acho que faz toda a diferença, né? Minha opinião. Não sou maquiadora, tá, gente? Eu não sou maquiadora, mas a maquiagem que eu faço, eu primo nisso. Agora, vamos fazer o seguinte. Agora eu vou passar a base. A base é essa aqui que eu uso, que é da Latica, tá? Depois eu vou deixar tudo pra vocês, direitinho a cor, tudo, tá? Essa, como eu falo, é uma base que eu uso, gente, dia a dia. Não uso aquela outra, que é aquela outra que eu te falei, que é da MAC, que é uma cobertura melhor, mas eu só uso pra coisas, ocasiões especiais, né? Então, eu ponho aqui e passo aqui os pontinhos. E o dia que eu quero, gente, o dia que eu quero brilhar, o dia que eu tô afim de ficar mais assim, eu vou passar agora esse aqui. Esse aqui que é o glow, né? É pra dar um brilho, gente. Brilho, você sabe que eu gosto. Assim mesmo, junto e misturado, gente. Não liga não, que vai dar certo. Vocês estão pensando que eu sou palhaça, mas... Agora eu pego um pincel, esse aqui. Esse aqui, mais bojudinho, gente, ó. Esse que eu uso. Agora eu vou espalhar, tá? Geralmente, gente, sempre põe uma tiara, uma faixa, pra prender o cabelo, pra passar bem aqui na linha T, na testa, tá? Senão a testa não fica bem, hein? Fica umas partes que ficam sem maquiagem, né? Toma cuidado. Fecha o olho, passa aqui, ó. Olha, gente, não é o que eu nem falei, não tô fazendo propaganda, mas quando você passa esses produtos, o pincel, ele desliza melhor no rosto, tá? Como eu digo, não tô ganhando nada, não, tá, gente? Não tô sendo patrocinada, mas não acho nada demais pra quem é. Não tô sendo contra, não, gente. Se um dia quiser me patrocinar, eu tô achando ótimo. Não é que eu tô falando, ah, ela não quer, não. Eu quero sim. Ó, passo, puxo aqui, ó. Puxo aqui, pro pescoço, tá? Sempre puxa pro pescoço. Aqui, ó. Tá vendo? Nesses cantinhos aqui, ó. O que eu falei, tem que espalhar bem a base. Pra fazer bem a moldura do rosto, né, gente? É. A base tem que ser muito bem passada, gente. Se não... Aí não dá. Gente, não liga não que a minha sobrancelha realmente ainda... Eu vou fazer essa semana, tá? Eu tô falando, mas eu vou fazer. Eu vou fazer não. O Kleber aqui, que eu também vou deixar o endereço dele aqui em Curitiba, pra quem é de Curitiba, onde eu faço. E eu também faço tudo lá, tá, gente? Não liga não que eu vou fazer. Aqui, ó. Pronto. Bem passadinho aqui nos cantinhos. Tem assim, do lado do nariz, tá, gente? Ó, puxa bem. Ó. Vocês podem ver já que dá um brilho. Ó, com o Glow. Gente, tem uma coisa que vocês vão falar. Mônica, esqueceu. Não, não esqueci. Eu não esqueci do protetor solar. Eu não passei, porque eu tô fazendo essa maquiagem e eu não vou sair, tá? Eu vou fazer essa maquiagem e vou lavar o rosto depois. Eu vou tirar. Porque antes disso, de passar a base, você passa o protetor solar, que eu uso esse aqui. Da La Roche, tá? Fator 70, gente. Que o negócio tem que ser... Você passa, gente. Não esqueça. O protetor solar, tá? Eu não esqueci, não. Eu não vou passar, porque como eu não vou sair hoje, eu vou lavar o rosto depois e vou ficar em casa. Então, eu não passei. Só pra vocês não me darem o pito. O protetor solar tem que passar, gente. Aí, agora, passei aqui a base, tá? Aí eu vou pegar o quê? Eu faço assim, né, gente? Eu pego... Eu já tenho mania. Eu venho aqui, ó. Já pentei aqui. Ainda não vou passar, não, gente. Só vou deixando bem pra cima aqui a sobrancelha, tá? Eu gosto. Aí eu pego o quê? Eu pego a sombra. Gente, isso aqui, eu não sei se alguém vai encontrar mais. Estou hoje aqui da Ivi Salohan. Esse é o segundo que eu tenho. Eu trouxe quando eu... Primeiro que eu já ia pros Estados Unidos, e acabou. Aí eu pedi pra minha amiga Clare, se ela quando eu fosse pra lá, que ela vai pra lá de vez em quando, eu ia pra lá de vez em quando, me trouxesse o outro. Mas é edição limitada. Então, não tem mais. Ela pegou das filhas dela e me deu. Então, eu acho, gente, assim, ó. Ele é... Eu queria por causa dessa sombra aqui. Que é essa sombra aqui, ó. A segunda sombra que eu gosto. E eu gosto do... Do blush. Eu acho muito bonitinho esse estojo. Então, não sei se vocês vão encontrar mais, tá, gente? Mas... Aí eu pego o pincelzinho. Assim, ó. Se dá pra vocês verem. Aí eu venho nessa sombrinha que eu gosto. E aí, eu venho aqui do canto, ó. E vou levando a sombra pra lá, ó. Com batidinhas, tá? Na própria mamóvel, tá, gente? Aqui. Essa sombra eu acho muito bonita. Ela não fica uma cor escura. Eu gosto muito dela. Eu ainda não achei nenhuma que se compara a essa sombra aqui. Quando acabar esse estojo aqui, eu vou chorar. Ainda bem que é novo. Que é novo não, né, gente? Tava guardado. Que eu uso pouco. Mas ele já tem bastante tempo aí. Aqui, tá vendo, gente? Ó. E não contente, gente, eu venho com a mão mesmo. E passo aqui. Se eu acho que não tá espalhado, é com o dedo mesmo, né? Que a gente é chique. Né? Faço do outro lado a mesma coisa. Venho aqui do cantinho, ó. E vou pegando aqui. Tem que ter um pouquinho de paciência, gente. Porque também não dá pra você querer correr. E como eu digo, gente, eu não sou maquiadora, tá? Aí também sempre dou uma abatidinha. Acho que ficou pouco, retoco mais um pouco. Essa sombra não vai ficar escura, tá, gente? Ela fica assim. Eu acho que pra dia a dia é uma sombra assim, bem clarinha. Eu gosto. Agora fica, cada um faz como quer, né, gente? Cada um passa o que quer. Tá? Assim mesmo. Bem clarinha, bem suave. Eu gosto. Aí agora, gente, o que eu faço? Eu pego o delineador. Eu gosto do delineador, gente. Eu tenho esse aqui da Volt. Então, meninas, eu já passei o delineador desse lado, tá? Agora eu vou passar desse outro lado aqui. Pronto, gente. Tá? Faço o delineador. Eu não puxo muito, gente. Eu não gosto. Eu acho que não fica bem. Eu não me sinto bem puxando muito, né? Agora, eu vou passar o rímel. O rímel é esse aqui da Ruby Rose, tá, gente? Que eu falei que é um rímel barato. E eu gosto, apesar que eu gosto também daquele muito, daquele colossal da Maybelline. Mas tá 50, gente. Quando a gente for famosa, a gente compra aqueles mais caros ainda, tá? Mas como a gente não tá podendo ainda, amiga, e eu uso muito máscara de cílios, né? Então, eu compro essas que são mais baratas e custo-benefício, bom. Porque não me deu... Eu já usei também, eu vou comprar coisa que não me faz bem, né, gente? Esse rímel não me deu problema nenhum da vista, nada. Então, se também estiver bom, a gente não vai comprar porque é barato, né? Mas esse aqui da Ruby Rose geralmente são muito bons, gente. Então, passar a máscara de cílio aqui. Gente, é uma coisa demorada, né? Que não é passar um minuto aqui, três na sua casa, passe e repasse umas duas, três vezes, tá, gente? Pro cílio ficar bem pra cima. Tá? Passa aqui embaixo. Sempre limpando, né, gente? Quando você vai tirar aqui, ó, você dá uma limpada no excesso aqui, tá? Eu limpo sempre. Passa novamente, ó. Vem lá, pega lá, vem lá na raiz e traz pra cá. Pra fora, ó. Gente, olha o poder da máscara de cílios. Olha. Pronto. Né? Olha lá. Já deu empoderamento. Já deu o olhar. Agora, gente, eu vou na sobrancelha, né? Eu já vou pentear de novo, novamente, com esse aqui, ó. Eu vou deixar a foto pra vocês. Vamos pedir para a PAPES deixar todas as fotos tudo direitinho pra vocês, tá? o nome das coisas, os produtos que eu tiver. Eu já deixo tudo aqui, ó. Ó. Aí eu pego esse aqui, meu, gente, ele tá velhinho. Não liga não que eu vou comprar outro. Porque esse aqui até a marca já saiu, gente. Eu acho que é da Vult também. Ele tá feinho, gente. Não liga não que eu vou comprar outro. PAPES vai patrocinar. Ele tá aqui com uma cara, gente. PAPES soberano. Né, gente? Vai patrocinar. Você viu que eu tenho que aguentar. Aí eu pego esse aqui. Tá feio mesmo, gente. Não liga não, hein? Tô falando que tá feio, ó. Até a tampa já caiu. Mas é vida real aqui, né, gente? Eu falei que eu sou raiz. Tá? Porque aqui o PAPO é assim. Esse aqui, ó. Não preto. É o marronzinho mais escuro. Tá? Ó. Marronzinho mais escuro. Aí eu pego aqui, né? Pego esse pincelzinho também. E venho aqui, ó. Arrumando aqui, né, gente? Embora também falei eu vou arrumar minha sobrancelha. Então, gente, tá feia. Essa semana eu vou arrumar ficar bonitinha. Vocês vão ver depois. Ah, é louca? Não. Tô louca, painho. Aqui, ó. E vai passando aqui, ó. E vai arrumando as falhas, as coisas que tiver, né, gente? Puxa aqui, ó. Gente, quando você tá com a rena, você não precisa nem esse trabalho. E a rena desse salão que eu vou, gente, a rena é muito boa, viu? Demora bastante pra ela sair. E eu já fiz em outros lugares porque a rena não dura muito, não. Aqui, ó. Tá vendo? Dá mais uma penteadinha, gente. Aí você vai se... acertando aqui, ó. Vem de novo. Eu vou pegar esse iluminador aqui, dessa marca aqui, que eu ganhei da minha filhinha, né? E como eu vou pegar e vou... Esse iluminador, na verdade, eu passo aqui, né, gente? Mas eu vou pegar ele também com esse pincelzinho aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. E vou dar aqui pra iluminar aqui embaixo, tá? Eu gosto de iluminar aqui embaixo. Eu pego ele e passo aqui. Tá? Agora, enquanto eu vou fazendo essa maquiagem, eu vou pegar esse Balmy aqui da Nivea. Esse aqui pode ser qualquer um. E passo nos lábios, por enquanto. pra hidratar, tá, gente? Aqui. O lábio, ele fica ressecado, né? Tá? Só pra deixar preparado pro batom. Certo? Agora, eu vou pegar o... o corretivo. E eu vou fazer o contorno. Tá, gente? Ah, não mostrei. Esse aqui... Que marca que é? Essa é da Tracta. Tá valendo, gente? Esse aqui é da Tracta, tá? Aí faz aqui, ó. Puxa aqui. Aqui, ó. Vou fazer do outro lado. Não tem problema. Não tem problema, gente. Não precisa ficar certo, tá, gente? Aqui. Aí você faz... aqui... E aqui. E aqui. E aqui você puxa... Aqui. Tá? Então, esse é o contorno, tá, gente? Eu não tô brincando de índio. Se alguém vê. Mas é... O papo está achando que eu estou louca. Aí eu venho com essa esponjinha aqui e vou... Dando batidinhas, né, gente? Pra sumir isso aqui, ó. Tá? Puxando aqui, ó. Aqui, no nariz, ó. Tá vendo, gente? Some, tá? Não pense que eu vou ficar com aquela... Gente, eu volto a dizer. Não sou maquiadora, hein? É a maquiagem que eu faço. Depois eu ia falar... Nossa! Não sou profissional na maquiagem. Não dou aqui mais, né? Meus pitaquinhos aqui... Eu acho que fica legal. Eu faço assim. Tá vendo já a diferença, gente? Ó. E, ó. Aqui do lado. Pega aqui, ó. Desse ladinho, ó. Tem que espalhar bem, ó. Tá vendo? E o papo? O que você achou? Tá ficando bom. Tá ficando bom, tá? Se engana, gente. Engana o povo, tá? O papo está até manjando de maquiagem agora. Tudo. Tudo. Tá tudo. Ó, gente. Você vê? Vamos já dar... Outro acabamento, né? Eu puxo pra cá também. Ah, gente. Eu faço assim. A minha maquiagem, eu faço assim. E a gente que tem as olheiras aqui, né, gente? Isso aqui é bom pra... Pra dar uma camuflada, tá? Toma atenção, né? Pra dar aquela, né? Tapeada no visual. Ó. Ó aqui como ela cobre bem, ó. Tá vendo? Ó. Tá bom, pai? Tá jóia. Tá ótimo? Ótimo. Tô aqui perguntando pro marido. Marido tá aqui. Eu pergunto pra marido. Né? Pronto. Agora, gente, pra fechar, sei lá, eu vou vir com o pó. Agora é o pó, tá, gente? Da Vult. Então, gente, você tá com a tampinha quebrada que eu já deixei levar uns tombinhos? Esse aqui da Vult. Aí eu pego esse pincel aqui, gente. Bojudinho. Que é da Macrilã, se não me engano. Mas depois eu vou ver direitinho, gente, tá? Deixo ali pra vocês. Aí eu pego aqui, ó. E... Pra fechar aqui, eu venho com o pó. Tá? Passa bem aqui embaixo, tá, gente? Ó, cuidado. Passa bem embaixo. Esquece pescoto, pescoteiro. Gente, não liga não. É aqui, ó. Sela bem, gente, ó. Aqui do lado do nariz também, gente, ó. Ó lá, gente. Nós já estamos com outra cara, hein? Começamos aqui. Eu vou pôr o antes e o depois, hein, papis? O antes e o depois, pra vocês verem como é que dá a diferença da maquiagem, né, gente? Ó. Certo? São os passos, né, gente? Não pode perder a sequência. Eu faço assim na minha maquiagem, gente. Agora, eu vou passar o blush, né? Eu vou pegar esse pincelzinho aqui. Tá? E eu vou usar esse blush, gente. Cadê a tampinha dele? Tá quebradinho também, mas é bobagem, gente. Caiu só um pouquinho, levou um tombinho. Esse é o bronze. Depois eu vejo de onde é, tá, gente? Esse aqui também já tá velho, gente. Tá na época do epa. Tá ponta cabeça. Tá ponta cabeça. Tá na época do epa e não tô nem problema. O papai já, minha papis, falou eu já. Esse aqui. Aí eu vou pegar esse aqui mais escurinho, ó. Esse aqui mais escuro. Aí eu vou passar aqui. Trago um pouco aqui pra testa. Erguendo aqui, tá, gente? Pra cá. Ó. Isso eu aprendi com a Ana, gente. Não sabia passar o blush. Falei pra minha filha me ensinar. Que a expert da maquiagem não sou eu, não. Mas aí a gente vai aprender, né? Aqui, ó. Gente, eu quero ressaltar aqui. Vocês estão vendo o brilho da minha pele? O glow, hein, gente? Ó lá. Pele brilhante. Nasci assim, gente. Vocês nem sabem. Nem falei pra vocês. Agora, vou pegar esse menor aqui, gente. Esse menor. E vamos fazer a napa. Porque eu tenho, né? Porque não tenho. Mas como eu tenho o narizinho um pouquinho assim, dos italianos, avantajado, né? Você pega esse menor e vem aqui também. Gente, aqui vem no contorno. Aqui, ó. No canto aqui, ó. Você vem aqui. E eu aprendi com a Ana e com a Letícia, minha amiga também, maquiadora, me ensinou também a fazer aqui, ó. Aí você fecha aqui na ponta, ó. Veja que o nariz, gente, aquele narizinho fininho, né? Dá mais um retoque. Aqui, ó. É importante. Olha aí, gente. Agora, eu deixei esse nos lábios, né? Agora, eu vou pegar um papel e vou tirar. Já também tira se tiver base, né, gente? Gente, a textura do lábio, ela, se você pegar depois, ela fica melhor. Porque antes ele tá áspero, com casquinha, né? Aí você tira também aquela pele morta que tá aqui nos lados, né? Com aquela pelinha morta, você dá uma... É uma esfoliada. Tá, gente? Segredo de mames. Agora eu vou pegar esse lapisinho que eu tenho aqui. Não sei nem que marca aí, gente. Mas tudo bem. E vou fazer o contorninho aqui da minha boca, tá? Não sei nem que marca. Já fiz aqui. Agora eu vou pegar aquele batonzinho da... Gente, eu falei que era da MAC até outro... Aí depois eu descobri que não é da MAC. É da Sephora, tá? Sephora, Sephora, levo fora. É aquela lá mesmo, gente. Tá? Eu falei errado. Desculpa. Excuse me. Olha lá o inglês, gente. Esse aqui não é da MAC, tá? Tá falando coisa errada. Da MAC é o outro que eu uso, que é da Tassianaves lá. Esse aqui é da Sephora. Que é essa cor aqui que eu acho linda. Aí você vem e... Gente, eu acho esse batom lindíssimo. Fechou. Aí, gente, mais um segredinho que eu esqueci. Fiz o blush. Passei o blush. Aqui nas maçãs, a gente tem que, segundo minha filha Ana... Né? Nossa Ana. Temos que dar uma cor de saúde. Aí você pega esse aqui, gente, que eu falei que eu gosto. Esses aqui, ó. Aí você passa, assim, uma pincelada. Que esse... Esse aqui, esse pincelzinho, já veio com o próprio... Da Ivys Salomão. O próprio susto. Você dá risadinha, passa aqui, ó. Na maçãzinha do rosto, ó. Pra segundo Ana tem que dar saúde na vida, né, gente? Pra dar aquela rosa, finge que você tomou sol, né? Com o rosadinho. Aí, gente, o outro passo não acabou, porque dá trabalho, né, gente? Aí você vem, pega o iluminador, que é esse, que eu já mostrei, tá? Que eu passei embaixo da sobrancelha. Você pega. E... Ai. Vem esse pincelzinho aqui, tá, gente? E eu não vou passar com pincel. Eu não gosto. Eu pego o dedo mesmo, e dou batidinhas aqui, ó. Pra dar uma iluminada, né, gente? Gente, se não é pra ir com brilho, eu nem vou, né? Tá? É o bordão de mami. Se não é pra ir com brilho de casa, eu nem quero sair. Ó. Se você achar pouco, vem de novo. Faz com batidinhas. Eu acho que fica melhor, gente. Agora cada um. Passei o batom, né? Que é da Sephora, que eu falei. Agora eu vou pegar essa paleta aqui. Não é uma paleta. Eu só quero mostrar de onde vem o gloss. É dessa paleta The Naked 2. E eu pego esse glossinho pequenininho aqui e passo por cima. Aqui eu gosto de um gloss, gente. Eu gosto pra dar um brilho. Senão eu acho que fica assim meio sem graça. Sabe que um brilhinho, né, gente? Um brilhinho é glamour, né, bem? Aí eu... Aí eu vou com a ponta do dedo, gente. Eu gosto de... Dando uma latidinha, ó. Ó, gente. Agora dá uma olhada se não ficou outra boca, né? Outro tchan. Muita gente pergunta do batom. Então o batom que eu uso geralmente é esse. Com esse brilhinho que dá esse resultado que vocês estão vendo. Bom, meninas. Essa é a maquiagem que eu faço pra gravar vídeo pra vocês, né? Espero que vocês gostem. Divulguem bastante gente que eu fiz com muito carinho esse vídeo pra vocês. Um beijo enorme. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto